Viver a vida Que vive ao lado de outro Pensando que ele quer bem Pensei que eu a esqueceria Quando a notícia correr Que tinha ficado noiva Mas pra mim este amor não morreu Só não posso compreender Sua atitude comigo Será que ela já esqueceu Que fui eu seu amor preferido As vezes fico pensando O motivo do seu proceder Se ela soubesse a tristeza Que eu sinto ele perder Nesta sua cruel decisão Se foi algo de mal que eu lhe fiz Espero o seu perdão E que seja muito feliz Só não posso compreender Sua atitude comigo Será que ela já esqueceu Que fui eu seu amor preferido Se foi algo de mal que eu Se foi algo de mal que eu Se eu fosse algo de mal que eu